Desde que chegou às lojas, em 1975, a Chevrolet sabia que a caravan se tornaria um grande sucesso de vendas, atendendo a um nicho familiar de consumidores. E com o tempo, se tornaria também, juntamente com o Opala, um carro inesquecível para os entusiastas da marca. A CIDADE NO BRASIL Esse é um representante da última série, da versão diplomata. A última série é reconhecida pelos para-choques envolventes, rodas de 15 polegadas e as lanternas fumê na parte traseira. O conforto dos bancos merece elogios, bem como o painel com volante de 3 raios e, nesse caso, o câmbio automático. A versão mais cara trazia também o aclamado 6 cilindros. O motor de 4.1 litros traz bielas longas, cabeçote apemorado e carburador Brozol 3E, disponibilizando 121 cavalos. Apesar do peso superior a 1.300 kg, a caravan tem um desempenho bastante razoável A transmissão ZF de quatro marchas não é esportiva, mas garante uma viagem sossegada e principalmente confortável Apesar do peso superior a 1.500 kg, a 1.600 kg, a 1.500 kg, a 1.400 kg e a 50 kg e a 20 kg e a 30 kg, a 30 kg e a 50 kg. Aparo com o sessão e a 75 kg e a 70 kg e a 70 kg. Transcrição e Legendas Pedro Negri